O que que acontece se a gente achar a chave branca? Aí abre a porta, mas eu não lembro onde eu coloquei a chave branca. Primeiro, eu preciso de uma vassoura. Não, eu preciso de uma vassoura. Achei. Uma vassoura. Achei, achei. Vai. Não é aqui. É aqui. Eu tô no lugar, meu filho. Ah, não deu tempo, Maria Clara. Eu tava no lugar. Ah, eu preciso da vassoura. Ah, eu preciso da vassoura.